O Verdão quer reforçar o time no apagar das luzes das inscrições para esta temporada. O alvo dessa vez é o argentino Roberto Pereira, que está livre no mercado desde que deixou a Udinese da Itália, em julho. Por enquanto as conversas estão com os representantes do jogador que já sabem quais os valores que o Palmeiras está disposto a pagar pela contratação. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreva, deixe aquele like para fortalecer o canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do Verdão Bora para o vídeo. Pereira foi alvo do Santos, mas o clube da baixada descartou completamente a chegada do atleta após inúmeras tentativas. O dirigente santista chegou a ir para a Itália negociar com o jogador, mas não chegaram a um acordo. Por que o Palmeiras e Botafogo já haviam aparecido como concorrentes nessa negociação fracassada? O meio campista tinha esperança de acertar com algum time de ponta no futebol italiano, que estivesse jogando a primeira divisão, mas a janela do país fechou no dia 1º de setembro. O mercado brasileiro no dia 7 de setembro pode se tornar novamente interessante. O Palmeiras foi quem apresentou uma oferta que gostaria de pagar por essa contratação sem custos. Os representantes do jogador ficaram de dar uma resposta se prosseguirão com a conversa ou não com o Verdão, mas deu um prazo para que esse parecer fosse dado. A intenção do Palmeiras é não permitir que essa negociação vire uma novela, como aconteceu nas últimas tentativas fracassadas e criaram um desgaste. O objetivo é que haja um desfecho rápido, que seja para o sim ou para o não. Há uma necessidade de inscrever o jogador na disputa do Brasileirão até o dia 15 de setembro e na Libertadores dia 24 de setembro. Jogador com passagem pela seleção argentina. O meia de 32 anos atuou em quatro times na carreira. River Plate da Argentina, Udinese da Itália, Juventus da Itália e o Acorde da Inglaterra. Nessa última temporada, pelo Udinese, ele disputou 36 partidas e balançou as redes cinco vezes e distribuiu sete assistências. E aí, palmeirense, o que você acha dessa contratação? Deixe a sua opinião nos comentários logo abaixo.